Vem com Flávio Dino, vem pra ser feliz. Novos socorrões, Imperatriz e São Luís. 150 escolas de tempo integral. Sem lembra. Vem com mais asfalto e restaurante popular. Vem com mais policiais, já melhorou, vai melhorar. Vem com Flávio Dino pra fazer as policlínicas regionais, o cheque Sexta Básica e mais programas sociais. Vem com a gente, vem com o Meio Assim. Vem com a gente, vem com o Meio Assim.